Vamos lá! A gente demorou um pouquinho dessa vez porque era aniversário da nossa pequenininha que tá fazendo 5 aninhos. Ele tava organizando tudo, foi uma correria danada, mas estamos de volta. Quem é o polícia, seu doutor? Aqueles caras. Nós somos aqueles caras e a missão de hoje é descobrir quem é o policial. 6 pessoas, 5 impostores e apenas um servindo a lei. Será que vamos acertar quem é? Vem descobrir. Isso não é difícil. Aqui no DS, se não ligaram pra TPM, você tem que ter uma altura mínima. Não é, ele gosta. 2 é impossível ser policial. Todas as piadas que eu pensei em fazer, eu não vou fazer mais. Eu parei, eu juro. Eu parei, eu juro que eu parei. A gente não quer o policial ou quer o... O armário. O cara é um maluco gigantesco. O remário é menos que o Robocop, o recinto. Aquela velha frase, o shape fala por você. Vamos começar com o básico, né? Acho que é melhor começar com o básico. O nome e idade de cada um. Meu nome é Rodrigo, tenho 26 anos. O senhor aí, pô. É porque no outro vídeo, eu gosto de chutar lá no início, eu só chuto. No outro, crucificado. Não, porque de cara já estão falando que sem graça, já sabe que é... Não pode chutar, não. Pra mim, ou é esse de branco aqui, uma pequena possibilidade de ser esse aqui. É, eu acho que o senhorzinho ali, ó. Esse aqui? É a postura dele. O nome e idade de cada um. Meu nome é Rodrigo, eu tenho 26 anos. E quanto é a profissão? Eu sou policial militar. Calma aí, tá essa risada entre ela. Pô, louco. E 40 de braço, né? 45. 45. É, o cara é uma... branca. Se não tiver com f... Um soco daquele ali também pode tranquilamente destruir uma vida. Lucas, 30 anos. Que é o mentiroso, né? Já de cara, a gente já pode... Muito bacana, mano. Eu não quero que o que eu ia falar, cara. A gente já pode jogar. Ah, não, não. Cuidado que você deseja. Olha o que você fala. Olha o que já tá me ameaçando. Produção. Sou Leonardo, 55 anos. Leonardo tem um cara de polícia mesmo. Tem. Polícia velho. Marcia. Tem quantos anos? 35. Mas as crianças aqui acham que eu sou velho. Parece mais. Parece mais. Esse cara deve ter 21 anos. Todo mundo fica em choque quando eu falo a minha idade. Eu sou novo, tá? Então, eu sou Cléis. Meu apelido é Cléis, né? Meu nome é Cláudio. Tenho 54 anos. Porra, seu nome de guerra. É ele mesmo. É ele mesmo. Eu me chamo Pedro. Tenho 27 anos. Tá civil, né? Fala a verdade. Não sou. Policial federal. Eu tô rindo de nervoso, moleque. É porque a discrepância é grande. Vou prender o Chico por amar demais, hein? Não, a gente... Esse crime é difícil. Meu nome é Igor. Tenho 25 anos. Eu sou policial. Então, vamos lá que o nosso número 2 é o mentiroso claro aqui, não? Quando você tem, Lucas? Desculpa. 30? Quer pegar meu RG? Não, não, não. Caramba! Ele tá no passivo. Ele tá no passivo. Ele tá no passivo. Ele tá no passivo agressivo. Atualmente, eu tô afastado do coração. Tatuagem no pescoço vai ficar pra sempre. Tô respondendo o PAD. Ih, cara. Você nem que o problema é o documento. O PAD? A produção nem ia pegar alguém do PAD. Processo administrativo. É, ia pegar um policial mesmo. É, ia pegar alguém que tá nativo, né? Não vai pegar alguém que tá respondendo o PAD. E PAD não afasta ninguém também. Você responde o PAD e... Você nem que o problema é o documento. PAD? PAD é processo administrativo. Disciplinar. Nem tu sabe, né? É, aí, pô. Basta, moleque. Basta, basta. Basta, basta. Basta, basta. Basta, basta, basta. O funcionário público não sabe o que é o PAD. É o termínio. A ideia é fazer palavras. É, claro. Processo administrativo e disciplinar. Pô, mãe, a gente só vai deixar esse cara ficar aqui, mano. Esse cara vai continuar aqui. Mas tu já quer agora? Pô, só brincando. Vamos só, vamos só ver o que o resto da galera vai fazer. Vamos conhecer os participantes. Não, mas tô contigo. Mas sim. Lidário, velho. Não. Pô, cara, o cara tá nessa vibe, viu? O cara tá nessa vibe, ele é essa. É, ele é essa. É, ele é essa. Eu vou te eliminar, tu vai sair, meu irmão. Pai? Não, ninguém é isso, cara. Isso aqui é um programa. Isso aqui é família. Isso aqui é... Isso aqui é... Isso aqui é... Descontração. É uma brincadeira. Brincadeira. É um policial. Fica aqui no meio. É, exatamente. É, exatamente. Então, o que eu ia perguntar pro Rodrigo é o seguinte, tu é policial o quê? Policial Militar. Policial Militar? Isso. Policial Militar também. Militar? Sou Civil. Civil? Civil. Civil? Federal. Federal? Militar. Militar. Militar? Mas como é que... Policial Civil tem limite de altura mínimo? Não sei. Ai, velho, não lembro, cara. Tu entrou como, Rodrigo? Passando em concurso? Qual que foi a ideia? Eu entrei, passei em concurso, eu entrei há três anos. Em 2021 eu ingressei, a gente tem um ano ali de preparamento, né, questão do recrutamento, e aí me formei em 2022, e aí tô até hoje. Mas acho que o mais importante saber como ele entrou, quando ele entrou, foi o que que te motivou a ser polícia? Meu pai. Meu pai é policial militar. Pai de polícia é um bom fator. Bom fator. E você, Lucas? O que que te motivou a ser polícia? Cara, isso é só o Rio de Janeiro, né, cara? A gente tá aí, na segurança pública, que não é tão maneiro. Interesse de ser herói da vivência. Falando sério, falando sério. 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 Cara, o Lucas é o nosso Minha-anhe, né? Não. Papo reato, de verdade, assim, de verdade. Pode parecer besteira, mas é meio por aí. Então tu não dá tch***, solta a teia. Luquinha, olha só, meu camarada, eu já escutei uma pessoa falar sobre essa história, e ela se chama Peter Parker, beleza? Você não é esse cara. Você é o Lucas, pô. Que não é policial. Mas pode querer ser um amigo da vizinhança. Mas policial, meu irmão. Rapaz, eu me formei em 92. E eu comecei a fazer, tipo, pra todo lado em concursos. Laborais, BNDES, tudo. Eu me formei em Direito. Nunca tentou em ser delegado, nada do tipo? Não tentei ser delegado porque estudar nunca foi a minha. Eu falei, vou estudar só essa vez aqui. Mas, pô, mas estudar não é da tua? Aí tu se formou em Direito? Pô, o cara fala que ele não gosta de estudar, pô. Fez cinco anos aí pra se formar em Direito. Como é que ele quer meter no capo desse? Normalíssimo. Já tá lá, pô. Abraça e vai embora, cara. Esquece. Um pouco da tua história também, Cláudio. Como é que você começou na corporação? Quantos anos? Então, minha história se assemelha um pouco a dele. Eu comecei a fazer concurso. Em 2003, entrei na corporação e tô até hoje. Pedrão, qual área que você prestou pra lá? Cara, então, eu sou agente da Polícia Federal. Faço o controle de droga. Calma, Beltrão, calma. É... Pedro, tu tá com os caras? Gente, pô. Pelo amor de Deus. Sacanagem. Não tem nada comigo. Estou livre. Igão, conta pra nós você. Só ouvir polícia mais por conta daquela oportunidade de poder ajudar a minha família, todo mundo, né? Já ouviram essa história algumas vezes. Tem alguma continência? Alguma parada assim que você tem que prestar? Tem sim, tem sim. Como é que é? Superiores, sim. Mas tem que fazer esse bico? Bico? Não, bico não. Rapaz. Tá brincando com a polícia, rapaz? Não posso falar nada agora. Não posso falar nada. Me prende. Agora, ele tem uma grande vantagem, né? É. Que é o relógio de polícia. Puta que pariu. Não sei. Tem relógio de polícia. Tem relógio de polícia. É pra votar? Juntou o Pedro e tu sabe com o relógio dele de polícia. É, velho. É, velho. É, velho. Você trouxe um grande, ó. Porque esse aqui também também. Não, mas fala... Cara... O relógio bem, cara. O relógio bem, cara. Todo mundo tem relógio, velho. Que merda é esse, cara? Tem isso mesmo? Esse relógio? Olha isso. Não, olha só. A gente tem que... A sociedade, ela existe estereótipo. E o policial, ele tem mais pra esse relógio aqui... Tem. Do que pra esse aqui. Esse aqui é esportivo também. Ah, não sei. Tu vai ser um relógio. Eu não sei. Com todo o respeito. E não é só o relógio não, tá? Ele tem a baba feita de um polícia, o cabelo na régua de um polícia. Coisa que você não tem, seu safado. Mas não tem, irmão? Mentiroso. Tá sabendo? Mentiroso, safado. É, o relógio é uma característica forte, né? Por exemplo, peçanha do Porta dos Fundos, né? Sempre com um relógio absolutamente desproporcional ao tamanho do antebraço. É, galera. Tá muito legal, mas tem que chegar a hora de cortar alguém. Vamos votar? Eu não sei. Cara, então. Vou puxar meu voto aqui no Lucas, meu parceiro. Nada contra você. De verdade mesmo, esteticamente falando. Tatuagem até o pescoço, cabelo, piercing. Pode ter expressão pessoal. Policial não pode. Eu não faço ideia. A história não convenceu, não. Porque tu queria ser homem-aranha e começou... Virou polícia. Agora que estão aceitando. Mais um motivo pra não ser polícia. Mais um motivo pra tu estar fora. Tatuagens na polícia. Eu vou no Lucas também. Vai ser unânime agora. É unânime, eu acho que é. Acho que é. Ainda bem na de me ameaçar, pô. Agora que eu voto em tu mesmo. Obrigado. Um abraço de palmas. Tamo junto. Eu tive a rádio pra entrar, não podia ter. Aí depois que entrava podia fazer. É, mas acho que hoje até se você já tiver, você pode entrar. É, esse aí deu de maluco, né? Achou que ia meter o Miguel pra cima da gente. Ainda me ameaçou pra tentar ganhar no grito. Esquece. Tá fora, pô. Segunda rodada, meus amigos. Vambora. Tá difícil, velho. Bandido bom é bandido? Esse aí, né? Ressocializado na sociedade, reintegrado, com condições dignas, ele já tem ponto, hein? Será que esse camarada tá falando a verdade? Será que esse camarada tá atuando ali pra escorregar e falar um bagulho do automático? Ficava muito rápido assim, foi papum. Leonardo, eu não tenho dificuldade de entender a diferença prática entre o civil e o militar. Polícia civil é uma polícia investigativa. A militar é a polícia ostensiva. Essa é a maior diferença entre os dois. A perícia, ela é? A perícia é civil. É civil, é civil. É, o perito é civil. Maletinha, bovinha, é isso? É, assim e sai. Igual o que você vê no... Perfeito. É exatamente aquilo. A gente tem os mesmos equipamentos, quer dizer. Perfeito. Ele é policial, mas ele trabalha lá dentro. Não, sabe do que tá falando. Tu conhece da bola. Tu conhece, né? Você e meu amigo Cleicinho, eles tão juntos. Cleicinho? É Cleis, pô. Já chamei ele o Cleicinho, meu parceiro. Vai falar sobre polícia, Marcelo? É, você. Desculpa. Flávio, 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 Flávio. Vé, pode ser muito estranho. Pô, Cleicinho, pô. Cleicinho é meu parceiro. Cleicinho, tá ligado? Tipo, quando tu já pega o carinho com alguém, tu já... Hum, joga no diminutivo. Cleicinho, Marcelo? P***, você tá maluco. Cara, meu fechamento não é teu novo. Pedrão, tipo assim, o valor te motivou, porque aparentemente, pelo que eu entendi, a Polícia Federal ganha legal, né? Tipo, ganha o valor, né? Você sabe assim, de cabeça? Assim, bem... É. Doze mil pra cima. Doze pra cima? É, a média de dez... Então me fala quatro benefícios que você tem. Eu tenho várias vantagens. Tipo, eu posso ter, como eu falei, dois meses de férias. Ah, mais o quê? Os outros três. É, a questão de refeição, transporte. Tem todos esses cinco. É que só a Federal tem. Que só a Federal tem? Ah, eu não sei de... Não é ele, mano. Não é ele. Por isso, civil não tem benefícios. É somente subsídio. Subcídio. Não é nem... Não é nem remuneração. É subsídio o nome. Se lascou. A questão militar pra Federal de... De vantagem, vantagem. Mano, ninguém entra na Federal sem estudar pra Militar e Civil primeiro, mano. Não entra. Sabendo que tem bagulho pra filho, que tem negócio de creche, plano de saúde do brabo, sei lá o quê. Tipo assim, pô... Não, você pode entrar, mas você tá estudando pras outras também. Não, necessariamente. Ah, entenda. Sua irmã não estudou pra PM. Por isso que não passou. Acho que o cara não sabe nenhum, mano. Simples assim. Não sabe nada. É. Só loucura, mano. Ele falou que é policial federal, agente da polícia rodoviária. Isso. Ele sabe dizer o que é uma situação de Mike Papa. É, o quê? Hum... O quê? O quê? O quê? O quê? Mike Papa. Não te diz nada. Mike Papa. Você abordou um carro... Você abordou um carro... Você abordou um carro... Você abordou um carro... A cena tá sendo recriada. Mike Papa. Mike Papa. Você abordou um carro na... Meu Deus do céu. No seu posto. E você chama lá o nome dele, passa o documento e o cara fala, Mike Papa. Pô... Tá falando merda sem legenda. Tô falando? Não seria Papa Mike, não? Papa Mike. Ai, ó... É o tio, eu acertei de primeira. Mike Papa. Cê não viu? Eu elimino você. Sai, velho. Sai daqui, melhor. Esse cara não é. É Mike Papa, sim. Posso responder? Olá, olá. Mandado de prisão em Abiá. Mandado de prisão. Toma! Papa Mike. E agora? Não, mas... E agora? Vai você embora, então. O Papa Mike também não tá errado, mas seria policial militar. Toma também. Mas o que você perguntou é Mike Papa, sim. Obrigado. Mandado de prisão em Abiá. Essa é a questão, né? Tal de... Como é que é? Papa Mike? Ou Mike Papa? E ele também não soube responder. Por mais que eu não saiba, não é minha obrigação, irmão. Eu não sou policial, não tô tentando convencer ninguém aqui. Pedro, pra mim, ele não... É, o Pedro, pra mim, ele é coisa... Pedro, agora ele me deixou, ele deu... Não, não fez não, mano. O Marcel quebrou ele nas pernas. Porque ele deixou passar batido. Era pra ele saber benefício, mano. Cara, o Pedro é muito benefício, mano. Eu também acho, mano. Alimentação... Não sei a diferença que eu tenho que pegar. Tá ligado? Mas o Mike Papa acabou com tudo. É isso. Mano, por mim, eu já puxo a Vantation aqui. Eu também. Eu vou começar então, Pedrão. Mike Papa. Eu acompanho o Marcel. Pedrão, eu tô no Mike Papa. Eu acho que por falta também de... Provas mais concretas, eu vou ficar com o Pedrão também. Obrigado, Pedrão. Eu, gente. Tamo junto. Mike Papa, tá aqui, ó. Mike Papa. Porque o Pedrão publicitário é louco. Eliminamos os dois alvos fáceis. Agora fica... Tem quanto de altura? 1,65. Ele tá com a bandoleira. Atrapalha? Não. Um... De boa. De boa. Uma altura é de boa. Não pede. Deixa ele. Deixa ele. Deixa encontrar com ele. Deixa encontrar com ele na rua. Você encontra com ele na rua. A abordagem vai ter. Uma Revada vai ter. Dá isso na eigentlich? Viu? Deixa ele. Deixa ele. Deixa encontrar com ele. Deixa encontrar com ele na rua. Você encontra com ele na rua. A minha abordagem vai ter, a minha quadra vai ter. Pra mim, cara, acho que tá ficando cada vez mais claro que o Rodrigo, pra mim, né? Ele é o policial, mano. Porque assim, irmão, olha como é que tu vem pra cá. Tu tá armado? Ai, eu... Ela tá armado ainda. Olha o outro. Volta pra tela! Volta pra tela! Volta pra tela! Deixa eu... Porra, velho! Como é que é isso? Cada vez mais claro que o Rodrigo, pra mim, né? Ele é o policial, mano. Porque assim, irmão, olha como é que tu vem pra cá. Tu tá armado? Isso, cara! Ela tá armado! Deixa meu nomezinho, né? Ele tá armado! Ele tá armado! Seu tchau, o Germão vai dar. Seu tchau, o Germão vai dar. Tô vendo um negócio diferente ali, mano, na... Mas é na parte inferior do Rodrigo e parece que ele tá armado. Gravemente armado. Não, Leonel, já trocou t***? Já deu t***? Algumas vezes. Já foram atirados na sua direção? Já foram atirados, alguns já acertou. Já tomou t*** aonde? Na perna. Tem como mostrar a marca, hein? Pô, tem. Não, 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 porra. Cara, o conteúdo adulto foi outro vídeo, Marcelo. Pelo amor de Deus. Se comporta, Marcelo. Vamos puxar aquela carta na manga, então? Quer puxar agora? Pergunta pra nós aqui. Alguém tem que mandar. Alguém aqui está com alguma dificuldade de acreditar em algum desses aqui? Não, nenhuma. Pois é. Então a gente vai ter que fazer essa dificuldade aparecer, certo? Vai lá, Marcelo. Vai. Eu que vou ter que ir. Vai. O desafio é o seguinte. Vocês quatro vão ter que abordar... E revistar. E revistar o Marcelo. Mano, tem que ser o seu escolhido, cara. Eu sou capaz desses caras, mano. E a civil nem faz muito esse tipo de coisa, né? Mas a gente... É... Eu tenho vontade de ser abordado pelo Rodrigo. Ele se escorou de uma forma... Cara, meu Deus do céu, Marcelo. Olha, senhor, você está passando distraído, ele não... Vai. Distraído. Pô, boa tarde cidadão, com licença. A abordagem... O que é isso, cara? Você não tem contato. Nove milímetros, meu padrinho. Nove milímetros. Vai chamar lá de milímetros. Paredinho em cima. Paredinho em cima. Pra não poder ver a sua mão. Esse foi o melhor episódio, véi. Daqueles caras até agora, véi. Que bom. Isso. Isso. Tá sendo o melhor episódio. Vai me quebrar, eu. Não sei qual. Tá reatório. Opa, só um paquizinho. Cidadão, pode liberar? Uhum. Tá liberado. Pode ficar tranquilo. Tô liberado? Somente explicando que é uma abordagem de rotina, nada contra a sua pessoa. Fechou. Obrigado. Seu nome? Rodrigo. Qual o DP? Ui, o telefone. Vai procurar o maluco depois? Já vai me procurar, fazia reclamação, tá ligado? Pegar meu oficial, tá ligado? Mas, porém, se a situação é hipotética de uma abordagem, só perguntar o batalhão do policial. Vai tomar uma coronhada, Marcelo. Ele já teria sido alginado umas seis vezes. Não, tranquilamente. Tranquilamente. O que é o DP? Eu vou botar dessa cara. Coronhada. Vai lá, é tudo. Boa noite, cidadão. Opa. Documentos, por favor. O meu tá sem, mano. Tá sem documentos? É. Vou fazer uma revista pra você de rotina. Por favor, bota a mão na parede, por favor. Poderia abrir um pouco suas pernas. Cadê a briga? Que isso? Que isso? Vai me dar um bandão aqui, mano. Filma me chutou, não é de verdade. Desculpa, desculpa. Que isso, professor? Tá liberado, mas você não pode andar sem documentos na rua. Eu poderia te levar agora pra identificar na delegacia, mas... Você vai deixar eu ficar bem? Vou deixar você ficar. Foi um pouco suspeito, né? Porque parecia também que eu tava procurando alguma coisa a mais do nosso amigo sacudo. Não, agora é o Clésio, vai tudo. Não, 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 não. Clésio eu vou. Caralho! Amigo do entretenimento. Eu. Eu e Clésio. Clésio eu. Rala, rala. É eu e Clésio. Cléfinho, né? Cléfinho. Irmão, polícia. Pode, pode, irmão. Toma aí. Cuspiu. Tá m****, irmão. Tô não, irmão. Tá vindo de hoje, irmão. Tô vindo de hoje, irmão. Nem ele não. Nem ele não. Ele não quer passar a mão, irmão. Tô indo pra onde, irmão? Tô indo pra casa. É? É. Cadê teu documento? Cara, puxado. Tem algum problema com a justiça, irmão? Não, senhor. Posso consultar aqui? Pode ficar à vontade. Consultar, hein? Se tiver vatico, laxar, hein? Nem ele não. Sabe o que é pior? É mentira, eu tô nervoso pra c******. Calma. Nervoso pra c******. Ó, claro. Mantenha, mantenha, mantenha. Mantenha, sem medinho. Vai lá, vai lá. Obrigado, bom trabalho. Valeu, bom descanso. Valeu, obrigado. Passou o batismo. Moleque, juro, tô tremendo. Eu sei que era fake, porque não ia acontecer nada comigo, mas, mano, eu fico muito nervoso. Fiquei muito nervoso. Tava tremendo o real. Passando normal. Boa noite, cidadão. Para, por favor. Obrigado. Mãos para o alto com onde eu possa ver. Que, que, que? Mãos para o alto com onde eu possa ver. Escutou? Tu escutei. Ok. O senhor tá com algum flagrante? Não tô não, mano. Tá não? Posso entrevistar? Pode sim. Então tá bom. Documento do senhor, por favor. Vou pegar aqui, mas tu vai me dar outro tiro não. Não, 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 senhor. Pode pegar. Não tem mandado ou não tem nada? Não tem nada. Eu tô tenso. Eu tô tenso. Tá, cara? Você não tomou um tapão agora? Não, é o senhor. Não tem nada na meia, não, né? Não tem nada, não. Tô nem de meia. Tô nem de meia, pai. Não tô nem de meia. Tira o teste. Ué. Por que eu tô apaixonado nesse vídeo, gente? Pode sim. Pode sim. Pode sim. O Igor parece o 03, né? Parece que tá num filme da tropa de elite. Um durão, cheio de marra. Considerações sobre abordagem. Uma minha que eu tenho, tá? O Rodrigo. Foi o único que abordou sem pedir documento, sem pedir nada. Entendeu? Não é padrão isso. É abordagem. Tem que fazer uma adenda aqui. O Marcel, ele teria sido algemado tranquilamente. Umas vinte vezes. Umas vinte vezes. Umas vinte vezes. Umas vinte vezes. Me levá-lhe pra dor, o aparelho quase levou pra casa. Caralho. 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 Umas vinte vezes. Me levá-lhe pra dor, o aparelho quase levou pra casa. Caralho. 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 Eu tenho meu voto baseado na abordagem. Em quem é o político ou quem não é? Quem não é. O Léo não é. O Léo não é político. Ele captou rápido como é que fazia e conseguiu replicar muito bem. Isso. Pode ser. Muito Chuck Norris. O Charles Bronson. Muito Chuck Norris. Muito Chuck Norris. Eu acho que ele não errava. Bota a figurinha do Charles Bronson. Bom, dito isso, eu e o Ramon ficamos com o Leonardo. Alvinho, vota em quem? Leonardo, eu vou com vocês. Mais alguém? Leonardo, Leonardo. Eu vou de Léo também. Ele não sabe nada, cara. Valeu, Léo. Eles erraram, né? Eles erraram. Não gostei da abordagem do Léo. Acho que de todos que fizeram ele foi o que pareceu mais inseguro. Pareceu o menos natural, sabe? O que estava ali mais incomodado em fazer tudo. Cara, teve um... Teve um que nem pegou em vocês. Você estava comigo, né? A gente estava vindo para cá de carro. Foi, estava. E aí, beleza. Eu estava no vidro da frente assim, eu estava de óculos e estava com um isqueiro, né? Do lado de fora. E aqui tem muita polícia, né? E aí, passando, passou de moto assim, né? O cara com três fuzis, assim, do tamanho do Clash, né? O fuzil. Ele passou e de forma muito educada ele falou assim pra mim, Maconheiro, filha da p***. Para com essa p***. Eu vou te pegar. E eu, na minha cabeça, falei. Eu já parei há muito tempo. Eu já parei há muito tempo. Inclusive, assim, questão da posse, questão da compra. Não tem nada disso. Eu sempre fui de amigo. De amigo. De amigo. De amigo. De amigo. Então eu acertei. Eu quero deixar isso claro aqui. Eu quero deixar isso claro aqui. Eu quero deixar... Então eu acertei quem escolher, né? Sim, sim, sim. Não, perfeito. Eu só queria falar isso só pra fazer um... Entendi. Engraçado, Francisco, porque na hora era bom pra caramba, né? Na hora pra se divertir, né, meu camarada? Aí agora, com o polícia na frente, bota o amigo na reta, né? Na hora foi maneiro, né, Francisco? Valeu, valeu. Não, não tem acusação nenhuma. Não tem nada. Beltrão, ele não gosta. Beltrão, ele gosta mais mesmo é de jogar bola. Beltrão adora jogar bola. Botei no Google. Só pra fazer uma pergunta pra vocês, que é o seguinte. Eu quero saber quem é o chefe da polícia civil hoje no vídeo. Mas repare. Entendi legal não. Ele falou igual um fraco, mano. Quem sabe todo mundo? Chefe da polícia civil. A gente tá exigindo muita preparação dos atores, né? Você tá meio que trapaceando, eu acho. Você tá usando conhecimento que não era o que você tá usando ali na hora. Amin, pô. Quem? O Amin. Kader. Esqueci o primeiro nome. É o Jamin? O secretário de segurança é o Vitor Santos, que é policial federal. O Amin é o chefe da polícia civil. Tava uma pergunta que fosse boa e eu tentei chamar no factoid ali, mas, pô. Mano, o Cléss tava pronto. Qual a situação mais difícil que vocês já passaram de pensar assim? Puta, eu acho que eu vou morrer aqui agora. Comigo foi essa casa de troca de... Porque, infelizmente, eu tenho conhecidos que já faleceram com realmente essa exata situação. Entendi. Então, eu me vi no momento que o cara tava atirando pra trás, já aconteceu alguma coisa. Não, a perseguição foi até, tipo, Avenida Brasil. Atingiu várias pessoas e acabou acontecendo essa fatalidade com esse cara. Cara, eu já sei qual que é dele, eu já sei qual que é dele. Cara, ele fez exército, tá ligado? Ele ficou um tempo no exército. Ele fez toda essa parada dentro do exército, mas ele saiu. O Clayson é a polícia, mano. O Clayson é a polícia, mano. O Clayson é a polícia, mano. É muita postura de polícia, mano. Tipo assim, é muita. É muita. Muita, meu irmão. E é o policial. Você não folha. E tu, Clayson? É, dos três, pra mim, o Clayson, pra mim é outro. Morro dos Macacos. Cara, foi uns cinco, seis anos atrás. Uma balaria, equipe com quatro elementos só. E, porra, tiro comendo. A gente teve que chamar reforço. Amigo que caiu dentro da Vale. Esse amigo, posteriormente, teve que ter hepatite. Tá, ele caiu porque ele só tropeçou, foi avejado e caiu. Se jogou porque a balaria tava comendo, batendo no poste. E a gente subindo e, porra, comendo toda hora, toda hora. A equipe com quatro. A gente achou que era logo no início. Quando nós vimos, era mais acima e continuamos progredindo. E, como vimos, tava, pô, não encurralado. Mas a bala comendo, a balaria comendo direto. Nos alojamos, nos abrigamos e aquilo foi... Pior parada que tu viu. A pior parte que eu passei, que tiro. Tendo escondido no poste, me abrigado no poste, tiro batendo em cima. Aquilo, doideira total. Pô, doideira, filho. Pra salvar um amigo, se eu me jogaria na vala? Com certeza, irmão. Faria qualquer coisa. A fugitiva. Óbvio, mais um motivo. Aí mesmo que eu me jogaria na vala. Irnão, se tão dando tipo na minha reta, eu cavo até buraco no chão, filho. Cargo com a cabeça. Igual avestruz, sei lá, pô. Tá maluco. Pular na vala é o de menos. Até mergulho, sei lá. E você, Ivo? Teve algum? Acho que a pior situação pra mim foi quando eu estava num ônibus. E na hora que o pessoal assenta o ônibus, pô, eles pegam, pegam carteira, pegam celular, né? O meu maior medo era que eles pegassem a minha carteira, abrissem, vissem a minha identidade funcional. E aí, naquele momento, eu não tinha como reagir, felizmente. Só pegaram meu celular, minha carteira tava dentro da mochila e não teve problema. Cara, desculpa, eu tô em dúvida, assim. Faz o barulho do chico pra mim. Pau! Ele nunca ouviu o chico na vida. Ele nunca ouviu o chico na vida dele, com certeza. Que aquilo ali não é barulho de chico. Pau! A mulher, estalado. Rápido, na hora. Mano, faz a postura aí. Mas eles são calhiosos e não sabem o melhor de nós, né? Querés? Boa, não é. Querés? 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 Vai, 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 vai. O dele é absurdo, mano. Esse aí é postura de curtir. Isso aqui é militar. Não é policial militar. Cara, meu irmão, papoeta, o Igor, ele tem a boquinha e ele tem a imitação do fuzil, mais chula da história, cara. Rapaziada, a gente tem que eliminar alguém, gente. É, é, é. Eu vou na postura do Igor. Tira o Igor? Pra mim, o Igor não é um policial. Vou votar no Rodrigo também. Eu acho que eu vou votar no Rodrigo também, só porque ele me chamou de maconha. Já é. Dois... Mesmo que indiretamente. Eu tô pegando... É. Você, meu parceiro. Cara, eu vou no Igor, eu vou no Igor, eu vou no Igor. Cara, faz a pose de novo do continência. Da continência. Mudou o biquinho, velho. Mudou, mudou. Não, mano, eu vou votar no Igor também, mano. O que a gente ia fazer? Eu vou empatar. Ah, então se você empatar o meu Igor. Vai de baixo. Então é isso. Obrigado, Igor. Palmas. Tamo junto. O relógio era de polícia merda. É, o relógio era. Eu tinha votado no Rodrigo mais para a gracinha dele ter falado ali que ele pegaram a droga e tal, aí eu quis dar um... Lembrando que eu não sou militar, nunca fui militar. Meu pai é militar. Sempre fui militar a vida inteira, mas eu não sei nada. Meu padastro também militava a vida inteira. Tinha militar? O Chico Fipa ali nele de brincadeira, né? Versão light. Os votos ficaram divididos entre o Rodrigo. O Belt tentou fazer uma marcação serrada ali com ele, mas ele tava com a gente. Ele foi de Igor. Eu acho que ele foi errado. Você não é o policial. Bom, estamos na grande final. Sim. Rodrigo e Cláss. Perguntou aqui muito de momentos marcantes de quase morto, né? Ou de, pelo menos, flertar com essa ideia de vocês. Eu queria um momento maneiro da corporação. Muito... Polícia. Boa pergunta. Uma parada foda que vocês fizeram com os policiais. Bagulho que você falou, tá aí, eu escolhi essa profissão por causa disso. Dentro da comunidade tinha uma questão de estocamento para trabalho infantil. Através da mãe, a gente conseguiu uma brecha de conseguir entrar sem fazer nenhum escarcel. Não saiu em questão de jornal nenhum. E a gente conseguiu recuperar essa criança. Então, tipo, pra mim, assim, eu recuperei uma vida. Ela hoje tá até no abrigo, que é do lado da minha DP. O nome da mãe da criança, por favor. Larissa. Mãe Larissa e a filhinha Milena. Cláss, tua história maneira aí do momento marcante na corporação. Desvendando crime sem trocar tipo. Acho que é a melhor, cara. Ontem, por exemplo, eu prendi um cara com feminicídio, entendeu? Então, é maneiro. Hoje tá muito em voga esse tipo de crime. Ter prendido um cara que tentou a contravida da esposa e o caramba, sem trocar um tipo e tal. Eu tenho essa preocupação. Deixa a mão assim, tá? Inclusive, certa vez, até o nosso chefe falou, pô, tá fazendo advocacia administrativa? Falei, não, meu irmão. Quero ver se o cara é justo prender o cara. Mesmo que o cara passe dois, três, cinco dias preso e depois é posto em liberdade, aquele tempo na cadeia é uma mácula na vida do cara. Então, isso, eu sempre tive essa preocupação de quando o alimento é preso, caramba, ver se de fato ele tá devendo, enfim. Eu sou Tim Clash. Eu também, velho. Caraca. O jeito de falar, o jeito de se portar. Eu sou Clash. Posso estar sendo muito rápido. Então, eu acho que pela primeira vez na história desse canal, a gente pode ter aqui uma unanimidade, mas por mérito e não demérito de outros, né? Sim, sim, sim. Vamos votar? Vambara. Quem é o policial? Vamos fazer em alto e bom som em três vezes? 3, 2, 1. Quem é o policial? É impossível o Clash não ser o policial. É impossível. Posezinha, mão no bolso. Eu tô com o Clash desde o primeiro momento que eu cruzei os olhos com ele. Eu sou apaixonado pelo Clash, mas eu gosto de você. Bom, então os outros participantes, por gentileza, voltem ao nosso estúdio. Gente, então chegou a hora, viu? Diante dos seis policiais ou não, o verdadeiro policial dê um passo à frente, por favor. Esse foi o mais difícil e um dos melhores episódios, sim, é o melhor de aqueles caras até agora. É... Ai, meu Deus! Aê! Olá! Vamos lá! Aê! 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 Aê, véi! Kê está muito jovem dele, eu quero! Aê, eu sei! Aê, isso aí tem cinco! Aê, aê, olha uma coisa. Peraí, eu sabia que era você, irmão! Parava, hein! Prajeri! Pô, no bolso, todas as expressões parecerem o Poliça, o clássico Poliça, né? O homem é brabo, não tem jeito. Que momento vivemos senhoras e senhores, vocês que tanto nos criticavam, assumam esse grande momento de viciados em acertar, beleza? Valeu, forte abraço. Mas agora chegou a parte que todo mundo em casa gosta muito. E agora eu também tô muito curioso. Quem descobrir que cada um faz? Rodrigão, o que que tu faz da tua vida, irmão? Então, realmente eu fui militar em 2017. Foi no exército. Foi no exército mesmo? Foi no exército. E hoje em dia eu estou terminando a faculdade de educação. educação física e a aspirante é fisiculturista. Pô, se Deus quiser. Faz uma pose aí agora. Ah, então toma, é mais física. Quer tirar a camisa também? Agora eu tô indo. Essa primeira humildade, cara. Depois eu boto 9 milímetros. Lucão, Lucão, fala pra gente, e tu, brother? Que eu trabalho com conteúdo, olha pra minha cara. Atuou legal. Vira minha arma. Qual conteúdo? Qual conteúdo nenhuma? Podcast. Podcast. Obrigado. Eu trabalho no farinho, velho. De momento, eu vi o Leonardo. Então, eu trabalho na área comercial. Sou guia de turismo, mas trabalho com vendas a vida inteira. Pra vender uma história dessa pra vocês é mole. O cara falou que ele trabalhava no ADP. O cara é PM. Delegacia de polícia. Daí, não sei como é que vocês passaram. Você quase pega. Mas foi colou no Google. O primeiro ali. O primeiro. Ah, tá. Delegacia de polícia. Mas o vendedor conversa com muita gente. Conversa com gente de todo tipo. Então, ele sabe várias histórias. Você quase pega. Mas foi colou no Google. A gente mandou. É BP. É batalhão de polícia. É batalhão, pô. Ah, é batalhão. BP é de civil. Não, beleza. Mas onde é que tu sabe todas essas paradas? Pior que tudo. Eu tenho 55 anos aí, né? De estrada aí. E? E? Eu vi muito filme. Ele viu muito o Charles Bronson. Muito o Charles Bronson. Depois do Fantástico. Estou falando. Olha lá. Os caras mais idosos se reconhecem, tá vendo? Léz, a gente sabe que você é policial. Mas alguma coisa que você escondeu da gente aí ou não? É a tua história exatamente mesmo. É isso aí mesmo. É isso aí. Muitos anos de praia. Muitos anos de praia. Muita balaria. Eu trabalhei muito tempo na rua. A balaria. Pô, sempre na rua. Enfim. O vídeo tem que ser acabado no balaria, gente. Tu é p***, irmão. Diga abençoe. Federal, né, Pedro? Federal. Como tu faz? Publicidade. Cara, então, eu fiz publicidade. Mano, desculpa, tá na cara. Aí eu falei, mano, isso é mal publicitário. A gente às vezes sente as coisas e nessa vez eu olhei pra cara do povo e falei, tá aí. Tem um quê de publicidade aqui nesse cara? Trabalho com edição de conteúdo e gerenciamento também de conteúdo. E você, Igão, qual foi? Eu sou residente no município aí, entendeu? Eu já fui formado em Direito. Estou estudando pra ser juiz, promotor, quem sabe, alguma coisa aí. Por isso que tu sabe essas paradas também, né? Tem essa... E pra, né, performar melhor, eu estudei no Colégio da Polícia Militar, no ensino médio inteiro, entendeu? Aí, pô, sem hino, sem tudo, pô. Mas é isso então, né? É isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Mato. Melhor episódio até hoje. Muito legal. Tempo bom. Muito obrigado, como você já sabe. Curtem, comentam, compartilhem. E façam o próximo episódio aí, né? Não tem jeito. Cadê? Estamos aqui direto. Tempo bom. Qual vai ser? Mediante fraude. Não tinha tanta tecnologia na época. Não tem tempo bom, hein? Só baldão. Que legal, que legal. Pioneiro do mundo pique. Legal, legal, legal. Aguardando já o seu momento. Maravilhoso. 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 Maravilhoso esse episódio. Até a próxima. Maravilhoso esse episódio.